Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem um repertório de blues tradicional com a Leia Ravanello e Magic Boy. Vamos falar ainda da Comic Con RS Pocket, evento dedicado a quadrinhos e a cultura pop que acontece neste final de semana. E começamos com uma super dica para este final de semana, e que Gomes resgata o universo da esbórnia no Teatro São Pedro até domingo. Confira na reportagem. As canções do folclore esborniano do Tangos e Tragédias agora se misturam aos maiores sucessos da Rádio Esmeralda. Em um show com projeções e que envolve a plateia, o time do Crown no Sangue encontra novos parceiros de cena para redefinir a estética do show. A grande orquestra da esbórnia, professor Canflutz, professora Haslan e Nina Nikolayevski. É uma nova etapa da nossa abordagem esborniana. Quer dizer, o universo da esbórnia é infinito. É um universo que as pessoas acreditam. De tantos anos que as pessoas vieram participar, as pessoas creem que a esbórnia existe. E existe no imaginário das pessoas. A esbórnia existe. A coisa do humor, e de um humor que está dentro da música. Ele não é externo. Ele está envolvido dentro de um ritmo, que é a música que traz. Então, música e humor, e dupla, são coisas muito próximas. Que é uma receita, se é que dá para chamar, que o tangos tem, e a esmeralda também. Mas, assim, tem coisas diferentes também. Tem um perfil de uma história contada no tangos, que para mim é preto e branco, e a esmeralda é mais colorida. Para mim, isso é uma coisa maravilhosa, porque eu sempre acompanhei o tangos e tragédias, desde que começou, né? Já acompanhava lá na época também, quando o Nico tocava no Saracura e aquela coisa. Então, eu acompanho muito o trabalho. Para mim, assim, é quase que uma coisa, assim, especial, né? Está num trabalho que eu sempre admirei, sempre adorei. As temporadas de verão do Teatro São Pedro abrigaram por décadas tangos e tragédias. Esse ano, reservaram espaço para dois tributos a Nico Nikolaevski, que morreu há dois anos. Estamos tentando retomar, como diz a canção, Desgraça Manantropo, né? O tempo, dando tempo ao tempo, porque o show tem que continuar, a vida continua, né? Então, as coisas estão... Eu acho que tudo tem fatos interessantes, como a própria Rádio Esmeralda, que tem uma conexão com o tangos, muito através do Ike Gomes, né? E, ao mesmo tempo, o universo da esborna é uma coisa que nos tocou toda a nossa... Existem várias gerações de esbornianos que estão surgindo aí, a Nina, a Clara, todos eles são pessoas que nasceram dentro desse universo. A Simone Raslan, essa grande pessoa, grande musicista, grande artista, grande carisma, que já tinha trabalhado comigo na Rádio Esmeralda, nós já tínhamos trabalhado juntos, né? A Rádio Esmeralda nasceu dentro do tango e tragédia, tiveram uma carreira de nove anos e foi interrompida também pela passagem da Adriana Marques, que está sendo homenageada também em uma das canções aqui. A gente está recebendo a Nina Nikolaievski, olha só, que coisa boa! Uma artista que a gente viu nascer, né? Está agora no palco com a gente, cantando uma das músicas da Rádio Esmeralda. Ai, que lindo! Ela e a Simone, as duas, né? Recompondo aquela magia que tinha entre a Adriana e a Simone Raslan. Então, são várias coisas que se despedaçaram e volto a encontrar novos pedaços. O tango de tragédia é um fenômeno, um fenômeno de criação que é um raio de energia. Claro que eu sou fã do tango, né? E fã desse humor fino que o tango tem. Então, assim, para entrar nesse lugar, nesse lugar de piano, e mais do que isso, e dentro, e por dentro, e pelas penumbras da criação do tango, ouvir de novo o tango dessa forma para poder tirar as canções, tirar as músicas, a Aquarela da Esbórnia, ouvir o Nico tocando e me aproximar da maneira que ele tocava, é, assim, de um... é de uma... é uma emoção mesmo. Acontece, nesse final de semana, a Comic Con RS Pocket, primeira edição de 2016, do evento dedicado a quadrinhos e a cultura pop. Eu converso agora com o Emerson Vasconcelos, que é da organização. Tudo bom, Emerson? Tudo tranquilo. Bom, vou começar dando uma explicada rapidamente para quem não está habituado com esse termo Comic Con, que já está bem difundido no universo da galera mais jovem, mas o que é uma Comic Con e qual é esse formato que vocês vão fazer agora? Bom, a Comic Con é um evento de quadrinhos, uma convenção de quadrinhos. Aí vem o termo Comic, de comics, quadrinhos norte-americanos, como são chamados nos Estados Unidos, e Con, de convenção. Ele é um termo, na verdade. Não é uma... Comic Con, em cima, não é uma marca que é nossa. Ela é usada por vários eventos do mundo inteiro. e ela quer dizer que está na convenção de quadrinhos e o que ela tem como base? É reunir os fãs desse universo geek, nerd, principalmente os fãs de quadrinhos, na nossa Comic Con aqui. Cada Comic Con tem as suas características. Nós temos a Comic Con Experience em São Paulo, que já é mais voltada para o universo de seriado de cinema. Aqui nós focamos muito na nossa edição anual, que vem ocorrendo desde 2011, acontece sempre no mês de agosto, lá na Ubra, em Canoas, a gente vem crescendo, o evento vem crescendo cada vez mais. A gente está indo para a sexta edição agora, com uma média de público de 5 mil pessoas, por edição. E agora a gente está iniciando, com essas edições poucas, a partir desse ano, para dar uma pitada grátis, uma amostra grátis para o público do que vai ser o evento. O nosso evento em agosto é um evento com dois palcos, um evento com área de standings, um evento muito amplo. Mas o principal realmente são os autores. Então, fazendo essas edições Pocket, acontecendo de dois em dois meses em Porto Alegre, nossa ideia é que o público possa ter contato com autores que nós não levamos ainda, na nossa grande Famicom, para que a gente possa sentir o que o público quer, ouvir as sugestões deles, e principalmente, para que o público não precise ficar um ano de hiato entre uma convenção e outra. Então, de dois em dois meses, Porto Alegre vai receber uma edição Pocket e focando bastante nos autores e na produção no mercado local. Exatamente. Quem vai estar nessa primeira edição? Bom, o grande diferencial dessas edições Pocket, como tu comentou, é isso. A gente está focando tanto na questão de cinema quanto na questão de quadrinhos em produção local. A gente vai ter um painel sobre filmes de heróis, que nós vamos ter o Rodrigo de Oliveira, que é um crítico de cinema aqui de Porto Alegre. Vamos ter o Roger Goulart, que é um autor de quadrinhos, que ele desenha para a Marvel Comics, para a DC Comics, ele faz os heróis que todo mundo está acostumado a ver. Ele produz ilustrações para o mercado americano. O cara é gaúcho, ele é daqui de Porto Alegre. Muita gente ainda não conhece os desenhos dele, mas não conhece a cara dele ainda. Nós vamos oportunizar isso nesse evento. Depois nós vamos ter um painel sobre Star Wars, também nesse mesmo formato. Teremos um crítico de cinema, o Maurício Saldanha. Embora ele tenha morado muito tempo em São Paulo, seja mais conhecido lá do que aqui. Ele também já tem uma penetração aqui nos veículos, e ele vai estar lá. Teremos o pessoal do Conselho Jedi do Rio Grande do Sul, que é um fã-clube que, enfim, eles se vestem de Jedi, eles sabem tudo de Star Wars. Os caras vão estar lá também discutindo sobre filme. E o nosso painel principal, o painel carro-chefe do evento, que é o painel de quadrinho nacional, porque amanhã é o dia do quadrinho nacional. Então, isso foi o que levou a gente a marcar a estreia da Poké justamente para essa data. Nós teremos lá o Gustavo Borges e a Cris Petter, que são hoje dois dos autores mais celebrados nacionalmente, de quadrinhos nacionais, e eles são gaúchos, os dois são daqui de Porto Alegre. Eles têm um recorde no Catarse, que é a plataforma de financiamento coletivo mais usada para se financiar quadrinhos hoje. Eles pediram 5 mil para fazer um quadrinho, e eles arrecadaram 50 mil. Eles têm um recorde, mais de 1.000% da meta. Eles vão estar lá, vão estar autografando o Pétalas, que é essa gatinha deles, e vamos ter duas autoras que são iniciantes, que ainda não participaram da nossa grande Comic Con, que estão em começo de carreira, que a gente está apostando muito, porque uma característica do evento é sempre chamar tanto autores consagrados, quanto ótimos autores que o público ainda não conhece. Então, vamos ter a Ana Cláclá, Ana Cláudia, que é daqui de Porto Alegre também. Na verdade, ela não é de Porto Alegre, ela é de Camacuã, mora aqui, e a Letícia Puste, que é a autora do Another Artbook, que é uma tirinha que está estourando aí na internet. Certo, Emerson. Lembrando que os eventos são com entrada franca, e é interessante as pessoas chegarem cedo, e talvez, pela procura do público, pelo Facebook, talvez necessidade de senhas. Exatamente. Certo? Bom, vou lembrar mais uma vez, então, o Comic Con RS Pocket, acontecendo no sábado, das 14h às 17h30, na Livraria Cultura, no Shopping Bourbon Country. Obrigado pela tua presença aqui. Pô, eu agradeço. Certo? Muito obrigado. E agora, uma dica para a região sul do estado. Será aberta hoje, a partir das 7h30 da noite, no República Brew Pub, na Praia do Cassino, a exposição fotográfica Expedição Fusca América. As fotos retratam a viagem feita de Fusca, pelos fotógrafos Nauro Júnior, e Felipe Campal, pelo Uruguai, Argentina, até chegar a Punta Arenas, no Chile. A dupla também esteve na Antártica, a convite da Marinha Brasileira. Até o dia 29 de fevereiro, é possível conferir as fotos, que mostram desde a natureza da Antártica, até o deserto Patagônio, na Praia do Cassino, em Rio Grande. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, e volta já. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Back down the new world, e you know I love you so. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Back down the new world, e you know I love you so. Hey, Ali, come on, man. Oh, baby, please don't go. 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 Back down the new world, and you know I love you so. E hoje é dia de conferir o repertório de clássicos do blues que Alen Ravanello e Fábio Magic Boy mostram no Parangolé, e eles estão aqui para falar da apresentação. Tudo bem? Tudo bem, Newton. Como é que está, Newton? Como é que nasceu esse encontro entre vocês? Eu e o Fabinho, a gente se conhece há quanto tempo, Fabinho, mais ou menos? Uns quatro anos. Uns quatro anos. Isso. Nós fomos apresentados, assim, de uma maneira um pouco inusitada, através de um amigo em comum, e, em seguida, a gente já, num show da minha banda, a gente convidou o Fabinho para uma canja, e a gente gostou muito, além de gostar da pessoa, a gente gostou muito do som dele, e ele já virou um parceirão aí, desde então. Legal. E aí apareceu essa oportunidade, assim como apareceu da primeira vez, como uma substituição. Eu tenho um projeto com o guitarrista Nicola Espolidora, que a gente toca já há quase 20 anos juntos, e a gente toca há algum tempo já no Parangolé, mais ou menos uma data, uma vez por mês, e, dessa vez, o Nicola foi viajar, não pôs estar aí, eu liguei para o Fabinho e disse, cara, vamos fazer aquele som que a gente está para fazer há tanto tempo. Fabinho, como é que vai ser o repertório? Então, Nilton, justamente as nossas influências musicais nos deram uma ideia esses tempos aí. Eu tenho um evento que eu faço de blues, chamado Barbecue Blues, a gente fez uma edição lá no Uruguai, e a gente pensou, eu e o Alio conversando, cara, por que a gente não bola uma ideia de fazer um projeto com alguém importante para nós, da música, do blues, no meu caso, o Larry Bell e Curry Bell, que são os gaitistas e o guitarrista de Chicago, tem uma história muito linda de vida e de música, é muito rica, e eu pensei, por que a gente não faz, de repente, não um tributo, mas um trabalho com muitas músicas deles? E aí o Alio ficou com essa, vamos fazer, cara, vamos fazer, realmente agora, dia 29, então, hoje surgiu a ideia de nós botarmos em prática, então, essa junção, então, hoje à noite vai ter muito Chicago Blues, né, Alio? Sim, e é uma coisa assim, a escola do blues é a escola do improviso, né, Newton? Então, a gente não ensaiou, a gente até tentou, né, Fabi? Nós tentamos, juro que tentei. A gente tentou, mas a gente não ensaiou, mas só que como a gente conhece várias das músicas que o outro canta e tal, a gente mandou uma lista para cantar, vamos cantar essa música e vamos tocar essa música, e aí o arranjo é feito na hora, assim, né? O improviso deixa essa coisa, assim, viva, né? É, a gente não sabe direito o que o outro vai fazer, mas dependendo do que ele fizer, vai, eu vou por aqui. É um xadrez bacana, né? Legal. Vamos à próxima canção, então, que vai ser? Vamos lá, vai ser Kito de Highway, um clássico do blues, e é uma daquelas músicas, é uma música que a gente teve o prazer, a última vez que a gente tocou junto, eu acho, foi num momento muito especial para nós, nós acompanhamos o baixista Bob Stroger aqui nesse programa aqui, e foi uma das músicas que ele cantou na ocasião, e vai ser muito legal tentar mais ou menos reproduzir esse momento especial, né? O que aquele mestre nos mostrou naquele dia, né? Baita profissional. Foi demais, foi demais. Vamos de som? Vamos lá. Vamos lá. I got the key to the highway I'm booked down and I'm bound to go I gotta live here running Walking is much too slow Now when the moon Frames over the mountain Honey, I gotta be on my way Yes, I gotta walk this old highway Till the break of day Now come here Oh, little darling And kiss me And kiss me just before I go You know you haven't done nothing but Drive a good man away Hey, from home 2016 está começando projetos pro ano aí Projetos pro ano Eu acabei de lançar um novo CD Com o meu quarteto Ali Ravanello Blues Combo Nós lançamos em dezembro agora E o projeto é divulgar esse CD É um CD que a gente gostou muito da sonoridade E foi... Foi muito bom mesmo Sou fã Não, porque o cara é o maior crítico do próprio trabalho, né? Então, vai, foi o CD Até agora o meu predileto Não tem muitos pra escolher, né? Mas é o meu predileto E são dez temas autorais E a gente está O projeto é divulgar E o Fabinho tem os seus projetos aí Então, além desse nosso projeto juntos, né? Para 2016 a gente tem algumas ideias Também gravei um CD na Argentina Agora em dezembro Contando com o Bob Stroger também Que nós acabamos de falar O meu primeiro CD ao vivo Vou trabalhar esse CD em 2016 Vou trabalhar com o Barbecue Blues Que é esse evento que eu comentei com vocês Que a gente junta churrasco, cerveja e blues Um domingo à tarde Onde é que ele acontece sempre? Ele é um evento itinerante, tá? A gente tenta levar as pessoas Sempre para um local interessante Onde tenha um pouco menos de Um pouco mais de silêncio Para fazer um pouco de barulho lá Mas a ideia é que a gente sempre faz na Zona Sul No Terra Íntegra Que é um espaço maravilhoso Que abre as portas para a gente Que fica bem na Avenida Guaíba De frente para o pôr do sol do Guaíba Lindo também E a gente se organiza lá E as edições que a gente faz uma vez por ano Também com viagens, né? Que é o Barbecue Blues Trip Pessoal que quiser acompanhar e curtir o site Também pode procurar Barbecue Blues Ponto com Ali, o teu site O teu contato Ali Ravanello Ponto com A-L-E Ravanello Com dois L's Ponto com Ou pode nos procurar ali no Facebook Em outras redes sociais Só para nos achar Com certeza Pessoal, aproveitando a presença de vocês aqui Como é que está a cena do Blues hoje? No estado Tem essas conexões aí Também com a Argentina Uruguai, enfim Está bem aquecido, né? Eu vejo Eu sou fruto disso, na verdade A cena do Blues Me abraçou Isso foi em 2012 Por aí Em 2013 Existem eventos Que são eventos Que batem na tecla do Blues Há muito tempo Aqui no estado Dentre elas A própria Conferência do Blues Conferência do Blues Com o Sérgio Selva Que o Zé Carlos Eles trabalham Todo mês Ou todo De tempo em tempo Batendo a cena do Blues Mesmo quando esteve embaixo Hoje eu olho e vejo Que a cena do Blues Está quente Bem aquecida A gente vê muitas bandas De jovens Também tocando Os mais antigos Tocando também Tem espaço para todo mundo Legal Lembrando então Que Ali Ravanello E Magic Boy Se apresentam Hoje A partir das oito e meia da noite No Parangolé Na rua Alime Silva Número 240 Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no Estatamento A gente que agradece Lembrando que a gente volta Na segunda-feira Onze e meia da manhã Ao vivo Aqui pela TVE Canal 7 E para encerrar Para encerrar A gente vai tocar Um clássico De um pianista Chamado Oltis Span Onde ele diz o seguinte Newton Ele diz que Se ele morreu hoje Não tem problema Porque ele já aproveitou Bastante a vida dele E ele diz Eu tive a minha diversão Minha parcela de diversão Caso eu não melhore Caso eu não consiga melhorar Da doença Que me acomete I had my fun De Oltis Span I had my fun Lord, if I don't get well no more I know my health is failing And I'm going down slow Would you write my mother And tell her this awful shape I'm in Would you write my mother for me All right, man And tell her this awful shape I'm in Would you tell her to pray for me And forgive me for all my sins I hear you, man I hear you Oh, tell her, man All right I hear you Oh, tell her, man 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 Oh, tell her, man